A Associação Contabilista Timor-Leste na FATIN coordena o Ministério Relevante Rodirretão Legalidade. A Associação Contabilista Timor-Leste, quarta-feira, realiza seminário nacional com o tema Transformação Financeira e o Contexto Global. No local, o NB envolve o Ministério de Finanças, o Ministério de Justiça, Banco Central Timor-Leste, no Estudantes Universitário a Contabilidade Sira e o Território Timor-Leste, onde partilha ideia com o papel da contabilidade financeira e a Timor-Leste. E a entrevista, presidente da Associação Contabilista Timor-Leste, Apolinário Guterres Hateten, seminário nacional NEM, foi a primeira vez, realiza o objetivo reativo pela Associação Contabilista em Atividade. No Mós Serviço Amuto com o Ministério de Finanças, estabelece padrão contabilidade Timor-Leste, onde bela retenha legalidade. Também a Associação, o processo registração do Ministério de Justiça, então, a atividade, a Associação, o NEM, colabora com o Indonese-NEM, experto cirurgia do Indonese-NEM, e o assistência da Associação Contabilista Timor-Leste, lhe lhe o enxá ato, ato, harri padrão contabilidade Timor-Leste, nebe se aplica ba e a setor privado, mas ba e setor público. Vice-ministra de Finanças, Felícia Carvalho, afirma. Ministério de Finanças, apoio tomac ba e a CTL, tamba considera a Ranesan, Associação Nebebe Lelore Desenvolvimento Economia Timor-Leste, lhe o rússia contabilidade financeira. Governo de Halo Reforma, Sistema de Contabilidade, e o Rússia estabelece padrão contabilidade no setor público, no setor privado e na Timor-Leste. Lhe o responsabilidade dos Ministérios de Finanças, e a lei nº 70 para 2023, dia 14 de setembro, atribui competência para a Direção-Geral do Tesouro, atorre no processo de implementação padrão contabilidade no setor privado, no setor público. Entretanto, orador e seminário NEI, use o Ministério de Justiça no Ministério de Finanças. Estefania Salsinha, Domingos de Deus, RTTL.